Olá, prazer, meu nome é Amanda Brambila, bem-vindos ao meu canal, eu passei em Direito na USP. Gente, tá um barulho péssimo lá fora, não sei o que eu faço, mas basicamente hoje é meu primeiro dia de aula, Jesus, como eu esperei por isso na faculdade. Tipo, meu Deus, dois anos de estudando pra entrar. Deu certo, passei, né, sem cursinho, estudando em casa, e agora eu vou começar o curso. Vou arrumar, vou me arrumar, vou mostrar pra vocês meu look de primeiro dia, porque assim, gente, primeiro dia a gente vai arrumado, né, aí depois a gente desanda, depois a gente vai de chinelo, depois outra, outros 500. Mas pelo menos na primeira semana eu quero ir arrumadinha, porque a primeira impressão é a que fica, né, gente, eu vou conhecer minha turma e tal, então eu quero deixar uma boa impressão. Daí depois eu, né, depois, é depois. Então aí o lookinho pro primeiro dia, como é noturno, eu quis colocar uma roupa de frio, então eu coloquei preto básico de lei, e fui pegar o busão, e não, eu não passei calor, incrivelmente, eu não passei calor no caminho. E aí está ela, a Gloriosa. Eu sou simplesmente apaixonada pelo campus real, então pisar aí, saber que eu vou ter aula, tudo, foi muito louco. E a faculdade, se eu não me engano, tem uns dois ou três elevadores, e só dois tem espelho pelo curso até agora. Aí eu fui pra biblioteca, gente, conheci a biblioteca central, porque basicamente, eu nunca tinha conhecido pessoalmente, assim, eu já tinha visto algumas fotos, algumas coisas, mas eu acho, eu acho muito legal, porque tem bastante coisa antiga, assim, sabe, você se conecta com o passado, é, igualmente grandioso da faculdade, eu achei muito legal. E depois eu fui pra aula, a minha aula está sendo no Salão Nobre, o que é muito interessante, porque, tipo, é a parte mais bonita da faculdade, na minha opinião, mas eu fiquei aí só porque a minha sala ainda não estava pronta. Olha, eu achei o máximo que os professores, logo na primeira semana, já inventaram de passar coisa pra gente ler, pra gente assistir, pra gente, não, assim, ah, só pra você já ter uma noção, não, você tem que saber a ponto de apresentar. Mas certos estão eles, porque eu não estou mais na escola agora, universidades, né, galera? Uh! Mas, enfim, já cheguei baqueada. Mas o texto era realmente muito bom, do Darcy Ribeiro. Olha essa parte, gente! Como é um texto que eu vou ter que explicar, eu achei interessante ler e depois esquematizar, eu vou precisar desenvolver o hábito de ler rápido, real, e saber priorizar, o que é interessante. A gente vai aprendendo com o tempo a fazer uma leitura, pode ser uma leitura dinâmica, mas talvez uma leitura apenas mais prioritária, sei lá. Mas eu preciso aprender também a fixar, sem precisar ficar fazendo anotação sempre. Mas eu vou ter texto suficiente pra aprender isso. Neste caso, eu vou fazer um mapinha, não vai ser, tipo, nem, não vou nem ficar escrevendo muito, só pra realmente eu ter alguns termos, alguns conceitos pra me valer quando eu precisar voltar pra explicar esse texto, né? Porque além de ter que explicar na aula, talvez, pode ser que seja o meu dia de explicar, pode ser que não seja. Pra além disso, pode cair na prova, entendeu? Pra no dia da prova eu ter o material pra recorrer e voltar, pra relembrar os principais conceitos e pontos do texto, eu achei pertinente fazer um resuminho. Então, eu peguei uma folha A5, dividi pela metade, quer dizer, A4, dividi pela metade, ficou uma folha A5. Essas, é, que são, não sei se é ecológicas, recicladas, sei lá, sem ser aquelas brancas, sabe? E tô fazendo pra poder colocar naquele meu fichário A5, que é o que eu levo pra aula, justamente pra, se precisar, eu ter essa colinha pra eu retomar, caso tenha que apresentar, e eu sinta que eu não vou conseguir lembrar de todos os conceitos que eu achei importantes. O que eu tenho percebido nas leituras é que existem encadeamentos lógicos, claro, e existem conceitos, e pra mim, o mais fundamental é eu entender esses conceitos, entender a aplicação desses conceitos e como que esses conceitos se relacionam. Então, de repente, fazer um resumo que só destaque esses conceitos, talvez por flechas, estabeleça qual é a lógica, qual é a relação entre eles, e se for algo muito mais complexo, talvez escrever um pouco qual que seria essa relação, mas tentar ao máximo fazer um esquema que seja rápido de revisar, entendeu? Eu creio que seja o melhor método pra fazer esses esquemas, porque é texto pra caramba. Uma hora eu vou ter que desenvolver um método que seja eficiente, rápido, mas que também, de certa maneira, sintetizem o que eu preciso do texto. Por isso que é muito importante que eu leia o texto com atenção, que eu aprenda a ler rápido, mas que eu consiga absorver o máximo possível de informação, pra que eu entenda bem os conceitos na leitura mesmo, pra que eu possa, na medida do possível, só escrever o conceito, talvez colocar palavras-chave que definam o conceito, que expliquem o conceito, mas sem precisar fazer um texto pra explicar o conceito, pra depois eu reler esse texto antes da prova ou antes de fazer a chamada oral, entendeu? E aí, se eu colocar, se eu escrever uma frase em um período algo um pouco mais longo, vai ser, provavelmente vai ser realmente citação, sabe? Ou alguma coisa que eu acho que eu preciso escrever mesmo pra explicar, mas uma frasezinha pequena. Se não for conceito, termo, ou vai ser realmente uma explicação brevezinha, ou vai ser uma citação no texto, pra gente depois até citar pro professor, explicar, ou quando só aquilo é capaz de resumir o que você precisa entender, sabe? Ou às vezes quando é muito bonito e você fala, cara, eu preciso marcar isso, eu não posso deixar isso de fora do meu resumo. Mais um dia no Salão Nobre, tutututu. Aí a professora de introdução ao direito passou pra gente assistir Antígona, e eu leio o livro, eu já tinha lido no Kindle, então ficou mais fácil pra eu assistir o filme, depois já fazer um resuminho também, já que segunda-feira eu vou ter que apresentar. Então... Pois é, gente. Essa primeira semana, pra finalizar, ela tá sendo uma semana de adaptação, tá sendo bem doido mesmo. Porque é bastante material que eles já estão passando, coisa já pra próxima semana, coisa inclusive pra essa semana, porque tem professor que dá aula no último período, e já dá no próximo... no próximo dia, no primeiro período, sabe? Então ele passa coisa de um dia pro outro. E aí eu assisti o filme tirando o esmalte da unha, porque esse esmalte já tava velho. Deixei a unha descansar mesmo, deixei sem nada. E, enfim... Aí eu vou começar a colocar as coisas, as frases impactantes que eu achei. Eu vou anotar, porque já que eu tenho que apresentar segunda-feira, eu acho que é bom fazer algumas alusões, algumas citações diretas. Porque é uma obra de arte. Antigo não é uma obra de arte, gente. Real, é uma tragédia, né? E super recomendo. Eu não sabia que eu ia gostar tanto. Os outros dias foram iguais. Ir pra faculdade, no outro dia fazer o estudo da matéria, daquilo que o professor passou pra ler, já pra próxima semana, não deixar nada acumular. E, enfim, eu espero que você tenha gostado. Foi uma rotina muito diferente do que eu estava habituada. Estava habituada a ficar muito tempo em casa, sozinha, estudando em casa. E agora tô voltando a assistir aula, aquele negócio meio escola, que há muito tempo eu não vivia. Então, ó, ficou assim o resumo. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima.